Sabe esse dia a dia tu acorda se ressaca Muito louco, doidão, sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis, vem o Sandrinho, rouba a ordem Na 4x4 a gente soa, um oxe energético quanto a mulher boa E o bagulho tá sério, vai rolar o adutério Sua mina só reclama e tira a sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano que ela sabe o que faz É uma coisa louca, fica, fica em cima de mim Assim, antes, durante e depois Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa